Bom dia, crianças. Tem uma falha aqui, né? Hoje é sábado. Hoje é sábado. E hoje é o nosso primeiro sábado letivo, né? E nós estamos agora no quarto bimestre. Qual é o quarto bimestre? É o nosso último bimestre. Quando a pandemia começou, nós ainda estávamos no primeiro bimestre, né? E a gente não imaginava que a gente ia... Isso é uma pena, porque toda a nossa programação mudou, né? E você... E pelo menos o sábado letivo vocês não estão precisando vir para a escola, né? Pelo menos, entre aspas. Olha, hoje nós vamos começar um novo assunto. Que assunto é esse, teacher? Nossa, o bag, ok? Vocês vão pegar o livrinho de vocês, de inglês. Abrir na página 445, 445. E nós vamos começar essa edição aqui, ó. A letra 9. Para a gente começar a nossa aulinha, ok? Olha, a nossa aulinha começa aqui nessa página. Olha pra cá, pra essa página aqui de cima. My school bag. School bag quer dizer isso aqui, olha. Minha mochila, minha mochila, minha bolsa de escola. Bag é bolsa. School bag é mochila. Repeat, my school bag. Minha mochila, né? E olha só. O que e quais são as coisas que nós guardamos na nossa mochila? Olhem aqui na página. We have a pencil case. Olha, this is a pencil case. Pencil case é um vestúgio. Repeat, pencil case. E o que nós vamos fazer inside, dentro do nosso pencil case? We have a sharpener. Olha aqui no livro, olha lá em cima. Sharpener. Repeat, sharpener. Nós temos eraser, eraser, que é borracha. Repeat, eraser. O que mais nós temos? We have pen. Olha, my pen. We have pen. Pen é caneta. Repeat, pen. We have... O que mais nós temos? Pencil. Pencil é o nosso lápis. Olha, meu lápis aqui é da Barbie. Que eu ganhei de uma luna. Pencil. Pencil. Olha, look at this. Olhem só. Ruler. I have a leaf ruler. Eu tenho uma régua pequena. E ela cabe dentro do meu pencil case, ó. Tá vendo? Ruler. Repeat. Ruler. E o que mais nós temos que nós guardamos dentro da nossa school bag? Nós guardamos o nosso notebook. O nosso notebook é o nosso caderno. Eu tenho esse pequeno notebook que eu fiz, olha aqui. With my name. Look. Ó, viu, Amanda? E também eu guardo o meu notebook inside my school bag, dentro da minha mochila. O que você guarda na sua mochila? Nós vamos escrever aqui na nossa activity. Olha só. Nós vamos fazer essa activity que está aqui no final da página. Ó. Aqui está. Aqui nós temos activity 1. Na activity 1, nós vamos escrever o que tem inside, dentro da nossa, do nosso pencil case, ó. You're gonna to write what, o que tem, né, inside. Your pencil, eu iria escrever o que? Ruler, na primeira linha. Ruler, na segunda linha. Pen, na terceira linha. Pencil, na quarta linha. Eraser, na quinta linha. Sharpener, ai meu Deus. Olha só. O que mais eu tenho? Olha. Tudo isso eu poderia escrever o nome que eu tenho. Se alguma das coisas que apareceu na sua, no seu pencil case, que não tem aqui no livro, você vai me perguntar para saber o que vai ser. This is still on next class. Bye. 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 Tchau.